Oi, eu sou a Gavs. Hoje eu vou reagir a Bermuda Triangle, que é o Fancy Child. Fancy Child, pra quem não sabe, é Zico, Dean e Crush. Vou morrer? Com certeza. Assim, é uma certeza que eu tenho na vida, porque quando eu queria cantar esses três juntos, eu já tava muito ansiosa, porque eu já imaginava que ia ser esses três. Eu tava na esperança de ser Zico, P.O.I.K.Yang, mas eu já sabia que ia ser Dean e Crush com ele. Eu vou morrer, porque eu gosto muito desses três. Eu gosto muito deles individualmente, e eles migos. Falo isso mais do que eu troco de calcinha, mas o Zico é meu último, pra quem não sabe, de todos os fucking vídeos de Block B que tem nesse canal. Vocês não aguentam, mas... Eu devia mudar o nome do canal pra BBC Reactions. Porque, assim, só tem vídeo do Block B. Desculpa, gente, é que eu vi pra enaltecer o grupo último, mas eu vou fazer o quê? Eu gosto de falar deles. Vocês deviam falar mais deles comigo também, eu ia amar. Eu gravaria mais vídeo ainda, pra felicidade geral. Eu abraço um bichinho de pelúcia toda vez que eu vejo algum clipe do Zico e do Block B. Então, dessa vez, eu vou abraçar minha tartaruga. Eu gosto muito de bichinhos de pelúcia, que eu tenho vários. Eu tenho sushi, eu sou uma tartaruga. Por que eu tô falando disso? Enfim, vamos lá. Gente, eu realmente acho que eu não tô pra parada, é sério. Tá, vamos lá. 3, 2, 1... Ai, meu Jesus amado. Sério, eu não vou ficar bem. Eu não vou ficar bem. Já começa tudo. Ai, meu Jesus amado. Muito gato, cara. Ai, meu Jesus amado. Ai, meu Jesus amado. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Não, já... É tipo, um minuto da música, eu já sei que eu vou viciar na lá pra caralho. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu conseguiria ouvir esse homem fazendo rap 5 horas seguidas, tipo, 5 dias seguidas. Gente, gente, cara, que tiro de capeta. É tipo, um tiro a cada take que muda. Nossa, ele faz super linda. Gente, ele é muito fucking bom. Gente, eu vejo tudo que esse homem faz, eu não canso dele. Olha o teu... Gente, pera. Eu tô desconhecido nesses clipes. É o Penomeco, aquele sentado também? É o Penomeco também. É o... Parece o Fulcic também, eu não sei. Agora eu tô vendo coisas. Ele tá numa fucking igreja. Aquelas fotos teaser. O nome de Jesus... Gente, literalmente o nome de Jesus. Sério. Eu não sei se eu prefiro ele loiro, se eu prefiro ele moreno. Gente, por favor, vim ser meu, assim. Só peço, nunca tive nada na minha vida. Olha esses três. Ah, vai se forrar. Nossa, esse take na igreja tá demais. Agora o Penomeco, o Penomeco é verdade. Gente, o Dino é muito gato, Jesus. Gente do céu. Que música incrível. Meu Deus do céu. Eu pensei que era um figurante andando em direção, mas os três estavam, tipo, em três fileiras diferentes. Gente. Acho que tá... Se tornou oficialmente um dos raps favoritos do Zico. Da carreira inteira dele. E é, tipo, muito difícil escolher. Eu não consigo parar de sorrir. A bochecha tá doendo muito. Melhor coisa do K-pop. Graças a Deus. Ainda bem que existe essas três pessoas no K-pop. Não consigo nem falar. Cara. Não sei. A cada coisa solo que sai do Zico, eu fico mais e mais orgulhosa. E eu me apaixono cada vez mais. Porque ele é, tipo... Eu fico inconformada. Uns tempos pra cá eu tava muito brava com ele. Porque... Parecia muito que, tipo, ele ia largar o Block B. Não fazia nada do Block B. Mas eu fiquei muito feliz que eles resolveram voltar com o Toy. E com o A Few Years Later. E Bastards voltou também. Então isso me deixou muito feliz. Ele ganhou o prêmio no MMA. Não foi o Mama. Mama foi hoje também. Estou gravando no dia do Mama. Eu nem assisti a apresentação ainda. Porque eu não tinha assistido o MV. Mas ele ganhou também. Eu fiquei muito feliz. Meu Deus do céu. Mas ele ganhou, tipo, dois, três prêmios no MMA. O discurso que ele deu depois que ele ganhou esse prêmio. Eu fiquei... Ok. Ele nunca faria nada disso. Ele é muito agradecido por tudo que ele já fez na vida dele. Pelo Block B e tudo que ele faz. Que ele faz para as fãs. E eu, sinceramente, chorei assistindo aquilo. Porque eu fiquei muito, muito feliz que ele tem esse pensamento ainda. Que ele tá super gigante, rico. E money, money, money. Eu fico muito feliz que ele, tipo, lembra de onde ele veio. E por que que ele faz música. E... Eu amo muito ele. Eu tenho só um ultimate no K-pop. E eu tenho isso com motivo e com orgulho. Porque ele é demais. Ele é demais. E eu estou morrendo. E eu vou ouvir essa música até o fim da minha vida. Eu vou viciar nela pra caramba. Eu quero logo ver a apresentação do Mama. Porque eu não aguento mais. Mas é isso. É... Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo. Eu tenho muito vídeo falando sobre Block B e Zico. Eu vou linkar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar alguns aqui em cartãozinho também pra vocês verem depois. E se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra saber toda vez que eu posto um vídeo novo. Deixa um comentário falando o que vocês acharam desse tiro na minha cara. Que foi esse MV. Em nome de Jesus. Literalmente na igreja, né? Que estavam gravando. É isso. Até a próxima. Eu vejo vocês muito, muito em breve. Beijão. Ah não. Ah não. Oi, eu sou a Gabs. E falta menos de uma semana pro T4K chegar no Brasil. Amém. Jesus amado. E falta tipo uma semana pra eu ver eles ao vivo. Eu não estou bem. Estou ansiosa pra caramba. Só que esse vídeo vai pra todo mundo que vai nas fansigns. Ou em São Paulo na fansign e no showcase. Que agora virou show. Tchau.